Eu quero te perguntar até um pouco mais adiante, porque você foi da entrevista pro Bial, e aí eu acho que talvez a comédia esteja chegando no mainstream real, assim, mas, e também quero falar do seu burnout logo, eu acho que já encaixa nisso aí. Mas, é... é engraçado, você chegar aqui, e aí você tá vendo, você falou poxa, era diferente aqui, né, e você lembra disso daqui, você vê que é bagunçado igual, só mudou um pouco É, mas pra gente é significativo, tipo, olhar a Bruna, a primeira Bruna, que já era gigante que deu entrevista pra gente no episódio 1 e hoje, a Bruna que tá num outro lugar, assim você para pra pensar porque você tá vivendo isso, entende? Você tava contando que você foi tirar férias na Itália você teve férias de 5 dias, que não são férias porra nenhuma. E achei do caralho Entende? Então, muito louco você me perguntar isso, Humberto, porque eu tava conversando isso esses dias é... acaba que o meu... o pouco tempo de lazer que eu tenho vocês sabem como é que é saída de show, sai pra jantar é isso são as melhores conversas que a gente tem então, eu tava com o Rafa, que é meu produtor e com o Felipe, que era o menino que tava abrindo que é bem amigo nosso também, lá do Rio e foi muito agora, tipo olhando até de fora foi muito grandioso porque eu fiz uma temporadinha de um mês no Rio de Janeiro as quartas-feiras no Teatro Riachuelo que é um teatro de mil lugares e eu consegui lotar as quatro quartas com mil pessoas numa porra de uma quarta-feira então, é muito grandioso ainda mais que a gente a gente conhece vocês também já produziram a dificuldade da quarta a gente sempre teve aquele sim, futebol é aquele mito da quarta do futebol e tal então, mil pessoas quatro quartas-feiras seguidas é muito grandioso e a gente tava conversando isso o Felipe me perguntou mas Bruna, você consegue vislumbrar, né? e às vezes, infelizmente às vezes, não e eu não quero me tornar a pessoa que não tá conseguindo comemorar mas é impressionante como é muito fácil cair nesse caminho porque a gente tá num movimento tão grande de fazer girar de fazer girar de fazer girar que às vezes você não consegue nem comemorar o que você acabou de fazer eu acabei de e a gente teve essa conversa porque no dia seguinte no dia anterior eu tinha conseguido bombar um Reels que eu fiz uma piada fazendo uma comparação da traição do Neymar com a suposta traição da Luisa Sonza e esse vídeo virou muito acho que ele bateu aí sete milhões no meu Instagram que é um número muito pô, eu acho um número muito grande assim e daí o meu primeiro pensamento não era tipo caralho, Bruna porra, teu pensamento foi longe e a galera compartilhou tal o meu primeiro pensamento era qual é o próximo? e agora? é, mas isso é o burnout da minha cabeça, entendeu? eu querendo girar essa máquina o tempo inteiro pra fazer mais mas eu sei da importância que é eu parar eu entender a grandiosidade do que eu acabei de fazer a importância do que eu acabei de fazer e comemorar um pouco porque senão é só doideira, gente é só doideira é só doideira mas você não acha é fogo falar isso porque vira uma coisa meio doentia mas você não acha que esse tipo de raciocínio porque mano eu te conheço e sei que você é um grande trator é que eu sempre fui doida você passa o rolo compressor no trabalho você não tem preguiça assim, no sentido de tem muito comediante que vai empurrando você pega o negócio e vai pra cima e esse tipo de pensamento de qual é o próximo que é um pouco às vezes não é tão saudável mas é o que faz girar mas não é o que fez meio que você chegar até aqui é, então eu tava tendo essa conversa com o meu médico e... é médico já parece que é um psicólogo de outro nível, né? tipo, meu doutor ele me passou pra outra pessoa ele falou assim, ó ele falou Bruna, você é o estilo de pessoa dopaminérgica tipo, eu sou movida por desafios aí ele falou ó, se a gente fizer um ajuste aqui um ajuste aqui você vai deixar de ser assim aí eu falei mas eu não sei se eu quero deixar de ser assim eu não sei sabe eu tô com problema de saúde sim ele falou Bruna, eu tenho medo que esse teu burnout acabe virando como é que é o nome da outra doença meu Deus tomara que minha mãe não esteja assistindo que minha mãe vê essas coisas eu falando eu não conto pra minha mãe que ela fica doida ele falou que ele tava com medo de eu começar a apresentar sintomas de borderline vou começar a surtar porque ele falou Bruna, você só fala de trabalho a gente tá numa eu sou endocrinologista você só fala de trabalho você que perguntou então eu sou eu entendo que eu sou movida a desafios e o pior eu gosto entendeu? eu entendo os riscos pra minha saúde mas eu gosto e porra tá dando certo entendeu? tipo claro às vezes eu chego na minha casa choro e tá com a caneca na parede talvez mas no geral pô tá funcionando minha carreira cresceu muito desde que eu comecei eu tô conquistando números que eu nunca havia conquistado eu tô numa fase muito boa de venda de ingresso que é uma coisa muito doida porque eu não tô se eu for ver os meus números de YouTube e comparar com os meus números de YouTube de 2018 são números ruins mas pô hoje eu vendo muito mais ingresso do que quando todos os meus vídeos do YouTube batiam um milhão sabe? então eu não sei se é uma questão de constância de consistência de carreira tal então hoje eu vendo muito mais ingresso eu tô eu fico muito feliz mas também fico nessa de cadê? mas eu acho que o YouTube é sempre um jogo que a bola não é nossa e a gente não sabe as regras também exato e eles mudam e eles mudam quando você começa a achar que você sabe você sabe que a internet com a gente que trabalha com isso é um relacionamento extremamente tóxico só abusivo aí o YouTube do nada ele dá um tapa na tua cara no dia seguinte no dia seguinte ele te dá um uma migalha no dia seguinte ele dá um Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma